O primeiro gol foi marcado pelos visitantes dos pés de Joy, que chutou de longe. A bola desviou para dificultar a ação do goleiro. O empate do Marreco também surgiu após um desvio de bola no chute de Cauê. 1x1 no Arrudão na primeira etapa. Na segunda, o desempate saiu após um lançamento do goleiro quando o Edmar marcava o William. 2x1 no Jaraguá. No final da partida, o Marreco apostou em goleiro linha, mas o William marcou o terceiro para a vitória catarinense. A gente tomou três gols bobos, que nossa equipe não pode tomar. Foi no detalhe. A gente jogou bem, procurou jogar. Teve um domínio bom do jogo, mas pecamos nos detalhes e saímos derrotados hoje.